Dialogando novos porquês da maturidade. Esse é o tema do evento promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB. A ação tem o objetivo de desenvolver um programa contínuo de atenção ao idoso. Esses encontros, eles vão partir inicialmente da escuta desses idosos, ou seja, ouvir as demandas. E a partir dessas demandas, construir um grupo de trabalho constante dentro da universidade para poder debater as causas do idoso. A abertura do evento, que vai até o dia 19, contou com a participação de representantes de instituições, órgãos públicos e demais entidades de representação dos interesses do idoso. É o caso da Defensoria Pública do Estado. O órgão atua com demandas que vão além de prestações de serviços à população em vulnerabilidade socioeconômica. A Defensoria Pública, ela é um órgão responsável pela proteção de direitos humanos. Nesse âmbito, ela atua em prol da sociedade civil e ela acaba tendo diversos públicos-alvos, entre eles o grupo de idosos. Isso é considerado uma população vulnerável pela sua condição e, por si só, não implica uma condição economicamente... Perdão, não significa dizer que eles são economicamente hipossuficientes ou que eles não têm condições financeiras. Mas a condição de idoso, ela traz uma questão de vulnerabilidade para esse grupo. A universidade tem um papel importante nas questões sociais que envolvem as atividades de extensão. Para Madalena Souza, pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, é fundamental o engajamento de outras instituições para discutir a temática nos três campos da UESB. Nós temos recebido diversas instituições que têm nos procurado para também trabalhar a causa do idoso. Até porque a nossa população está vivendo cada vez mais e, culturalmente, nós temos o hábito de deixar os nossos idosos em casa. Então, a gente precisa mudar. É um processo de educação, é uma mudança de cultura que envolve diversas questões. Além da roda de conversa, a programação vai contar com serviços gratuitos. E na próxima quinta-feira, último dia do evento, a palestra Dialogando com a Maturidade vai esclarecer os direitos e deveres da população idosa. O público-alvo são os idosos que fazem parte do programa contínuo do Centro de Extensão, e mais alguns idosos assistidos por outros programas. Ele terá a participação da facilitadora, que é uma psicóloga, que é a Priscila Nascimento. E nós teremos, no final, o encerramento com um projeto cultural. Trazer com que esse idoso venha a esse evento, principalmente no dia 19, para ele discutir, para ele trazer para a gente como o nosso objetivo é criar um fórum permanente de discussão sobre esse assunto. Então, a importância da compreensão, a importância da opinião desse idoso é importante nesse conjunto, para conseguir construir essas medidas, construir novas formas de lutar por esses direitos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, em 2050, pela primeira vez haverá mais idosos do que crianças. E ações como essa, que buscam interagir com órgãos públicos e privados, busca olhar com mais atenção para a população idosa. Dessa população idosa, a faixa etária que mais apresenta crescimento são pessoas com mais de 80 anos, O que muito nos alegra é que as pessoas estão vivendo mais e necessitam de saúde, necessitam de amparo jurídico, necessitam de respeito para com os seus direitos e também conhecer os seus deveres. Então, vamos lá.